Um porta aqui mesmo, padrãozinho, treta de início, né? Correr que nem uma... Apesar que aqui onde você cair, provavelmente vai ter uma treta, né? Submarino, submarino, bora? Tô aceitando aqui, se você quiser me pagar um milhão, deixa você dar um passeio aqui, beleza? Você vai de Sekai, beleza? Tá bem? E aí, de Sekai? Quer não, e de Sekai aqui não, rapaz? Que isso? É só uma morridinha, né? Rápido. Dropa aí teu dinheiro aí, já pega 500 mil aí, vai. Me dropa, já me dropa, já vai. Um assalto. De lowdota, nem sei qual lowdota, eu já vou pedir um lowdota de 12 agora. Peço sim, peço sim. Dropa aí teu dinheiro, vai. Nem vi, cara, acho que não. Não tô escutando o passo, ninguém atirou em mim. Dropa teu dinheiro, vai. Cadê? Dropa aí mesmo, dropa, dropa, dropa aí mesmo. Já dropa. Otário, já tinha 10 mil. Tem dinheiro, já tinha 10 mil, já podia pedir, tu dropou o teu ainda. O que é que tem? É que tem que eu fui com mais dinheiro, ué, agora. Tanto faz. Ah, então vá lá, tu vai te lascar, vá. Fiquei que você ia ficar bravinho, ué. A intenção foi essa. Você tem mania de ficar bravinho, né? Eu amo. Ah, não, se tiver mais dinheiro aqui, eu já... Eu só vou querer que eu fico aqui. Eu vou ver o que temos aqui. Nossa, tem uma dúvida aqui. Ué, meu dinheiro, olha o meu dinheiro aí, ó. Oh, shit. Cara, é mentira, velho. Você viu o meu dinheiro aí? Ué, se ele tá ganhando aqui agora... Ah, pedir outro loadout, ainda bem. Seu dinheiro... Ué, não era você que tava com 5 mil? Eu tinha comprado o kit médio, etc, ué. Caramba. Antes de você pedir, né? Nossa, não sei se eu peço a casinha. Eu vou dar a casinha. Caramba, velho. Por que não quer abrir, ué? É porque não quer abrir, ué. Abre se quiser. Beleza? Olha os carinhas tretando ali, ó. Olha o gás também. E a água também? E o céu, velho. A dor está ruim pra atirar às vezes, viu? Tá travando? Você aperta ali, não sai o tiro, bicho. Isso aí vai me complicar, eu aceito o eixo. Tá, tá fechando. Tem outra casada, vamos ligar. Eu estou descanso. O cara vai descer, vai finalizar ele. A zona de segurança tem sido reivindicada. O inimigo se apoiou. O inimigo se apoiou. Caralho, mano. O pior é que... Apesar que os dois atirou no centro. Cadê o outro que atirou no centro? A arma do carinha estão aqui, as arminhas do bichinho. Opa, está aqui em cima. O inimigo se apoiou. Tóxica de grenade em play. Calma lá, cai não, viu? Eu ia comprar o carinha, mas decidi não. Esperar um minuto dele. Cai não, hein? Virei o outro. Ah, se eu tivesse com outra coisa, eu matava, bicho. Ah, é, mano, toda vez, parece aquele... Se não fosse a doze ali, acertei um tiro nele, mas ele não caiu também. A doze comigo. Toda vez que você vai levantar a cagulinha, o cara vem e... E me dá um tiro na hora e no momento final, velho. É, que negócio chato. Eu ia... Tomando o fogo. Tomando o fogo. Deixa eu ver qual arma que eu tô aqui. Ué, eu nasci aqui onde... Nossa, é deserto. Deixa eu ver a mim. Ué, tá dando pra dar tiro, não? Ah, deserto também. Não tá dando pra dar tiro, não? Como assim? Enfimado. Tomando atingir. Nossa, tem muito cara aqui. Enfimado. Tá sem vida o cara aqui, ó. Entrando a assinação, estado. Tomando atingir. O cara vai atirar com o gás vindo. Só mete o pé, só mete o pé, só corta, só acelera. Derrubei o outro. Nossa, o cara tá esperando lá no final lá. Nossa, tem um squad ali, ó. Enfimado. Usando uma bandagem. Um tiro só eu caio, eu tenho que escapar disso. Nossa, várias armas minhas aqui. Entrando a assinação, estado. Nossa, os cara tá aqui, bicho. É tudo aqui. Eu também tô com o cara aqui, ó. Eu tô aqui. É a minha vida. Tá. Enfimado. Qualquer coisa é compra, se dá. Enfrenta não, só com qualquer coisa. Só tem tudo, viu? Esperou outro squad. Vou ruxar nesses carinha aqui. Eu tô quase a minha vida. Vamos, 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 vamos ruxar, vamos ruxar. Tem lojinha de compra aqui. Nossa, tem muito cara aqui. Tenta pegar um, vou arriscar. O inimigo está encontrado! Eu estou abaixo! Eu estou abaixo! O inimigo está encontrado! Ai, caraca! Boa! A arma aqui! Levantou, levantou! Boa, boa! Não tinha como não! Tô de finalizar não! Com dois caras ali chegando, ué! Tá com cura aí? Tô recarregando! Aqui, 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 aqui! Boa, boa, boa! Eu vou me levantar! Só falo! Tô me levantando, tô me levantando! Relaxa! Minha arma aqui estava recarregando a arma! Usando uma bandagem! Tá! Missão de bombardamento em seu caminho! GG agora, dá pra coisar! Dá pra ganhar essa aqui! Primeira dúvida que vai ganhar, sério mesmo! Depois de quatro dias, sério! O que eu vou comprar? Vou comprar com os carinha! A arma aqui! Temer um minuto! Temer um minuto! Usando um minuto! Quem tem que ir! A resistência é tão capaz! A direita e a arma do diabo! A arma do diabo! A arma do diabo! A arma do diabo, vai coisar! A arma do diabo! 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 Puxei, derrubei, cai não, comprou, tá em cima aqui ó, vou subir, tem vida, sem vida, boa, boa, tô me levantando, tô me levantando, relaxa, dá uma marca, levantei, subiu, subiu, subiu. A zona de seguro foi reivindicada. O inimigo se apeteu! Sem vida Boa Lá, lá, ao outro lado Enfim 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 Entra Entra Enfim Vou subir Nossa Ferro Ah, não Cara, e agora? Tô subindo na cordinha Nossa, achei que não tinha como não Toda vez eu esqueço Enfim morri achei que não tinha como não nunca nunca atravessei assim voando bicho é eu morri no gás aí boa boa GG sim sim eu pulei aí eu achei que eu achei que não dava tá ligado vai viajei agora GG e satélite de satélite da base Beleza já sabem padrão né padrão vamos padrão aqui ó o cara já tá lá embaixo não vamos vamos lá pistola mesmo vamos Boa roubou meu que beleza nossa lendária aqui ó já já tava embaixo velho como a ser que tava de speed assim desse mais rápido era bug que ele tava meio lagadinho mesmo olha lá 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 e aí para cá não é não para carro foi ó a arma aí ó se tivesse aí todo mundo tá aí não parece todo mundo aí o cara tá essa bandeira para catar dinheiro a minha hora a caí tem muito aí ainda só tinha um cara de vermelho e aí porra morrer matei agora eu que vou morrer ué eu que não vou morrer ué tu tu é humilde demais bicho tu traz o carro para mim na próxima vez eu não vou nem te rodar não vou deixar se mal você que pulou do carro e foi subindo disse vai torreta vai não vai não glass categião ó zo ar from na 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 lá inf dating a de água aqui tá não lá que Ué, cadê a arma do cara? Só tinha essa mesmo? Eu vou pedir o cara Tô com o cara aqui ó, vou mirar aí como tem O inimigo descobriu! O inimigo descobriu! O inimigo descobriu! Tô com o cara aqui ó, tem outro, tem outro macho Tá aqui comigo, tá aqui no cantinho da parede O inimigo descobriu! Tô com o fogo! Tô com o fogo! Outro em cima bicho! Outro véi, não! Se eu tivesse esse diriginho agora de novo eu levantava O cara é muito cara bicho! E eu, e eu levo, e eu vou pros carinha e ele não cai aqui junto bicho! E eu levanto o carro e o cara caiu! Porque o cara eu nunca junto lá véi, na moral Ah mas tem que ser aqui mesmo É, no gás? O inimigo descobriu! 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 Eu estou morto! O inimigo descobriu! o inimigo encontrado! head to the target grenade toxic in play take him down ah, mentira olha o tanto de luto que tem aqui que a gente matou os cara é, eu também matei o cara aqui mas só que do nada eu fui pegar o inimigo derrubou o cara aqui 6.000, 6.000 não compra o que ta fazendo o que ta fazendo vai se explotar ainda o cabeça de churay compra ai tu ta 6.000, compra alguém ai dos 3 mortos logo se não tu morrer ai vai acabar tem mais outro o 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